Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como configurar o Action aqui para captura de tela, gravar aqui a tela do computador. Eu queria deixar dois vídeos aí na descrição do vídeo logo abaixo, um que eu mostro como configurar ele de forma completa aqui na ferramenta e o outro eu mostro como configurar ele para poder gravar jogos, tá bom? Para quem vai gravar jogo aí, eu mostro como configurar ele também, beleza? E no vídeo de hoje vai ser a opção de captura de tela. Ao abrir aqui o programa, você vai se deparar com este painel aqui. E aí tem a opção de gravação de vídeo, fazer live, configuração de som, entre outros. Nós vamos selecionar a opção gravação de vídeo e selecionar aqui a opção gravação de tela, tá? Ao selecionar aqui gravação de tela, você tem aqui a opção formato de arquivo. Ao clicar, você tem a AVI e MP4. Eu recomendo aqui o MP4 porque a plataforma do YouTube recomenda MP4, Facebook, entre outras plataformas a qual subimos os vídeos aí. E também fica muito mais leve do que o formato AVI, beleza? Então, você decida se você vai selecionar AVI ou MP4. No meu caso, e recomendo o MP4. Aceleração de hardware aqui tem a opção de placa de vídeo para quem tem placa de vídeo no computador. No meu caso, eu tenho uma da NVIDIA. Então, eu selecionei aqui a opção NVIDIA NVENC. Se você tiver apenas o processador, provavelmente vai aparecer aqui desativado ou alguma referência ao processador, tá? E aqui na opção de configurações vai mostrar apenas aqui a placa que está selecionada, tá? Aqui tem a opção Tamanho de Vídeo. O seu, provavelmente pela primeira vez que você instalar o programa, ele é um programa pago, tá pessoal? Eu estou utilizando aqui a versão 4.10.3 no momento. Eu comprei a ferramenta. Estou utilizando, estou achando muito bacana gravar os vídeos com ela aí, certo? Então, vai aparecer aqui no modo original, tamanho de vídeo, modo original aqui. Mas você pode escolher outra aí conforme a resolução do seu monitor, tá bom? No meu caso, eu gravo aqui a 1080p, eu seleciono 1080p. Ou, se caso meu computador não aguentasse, eu gravaria aqui a 720p. Mas como eu tenho uma placa de vídeo, tenho um processador i5, tenho 24GB de memória, Então, eu consigo gravar tranquilo aqui a 1080p. Então, você seleciona a resolução conforme aí o seu computador. Então, 720p, fica bacaninha ainda. Fica mais ou menos, abaixo disso aqui fica bem ruim a qualidade de imagem. Então, no mínimo, é 480p, depois você pode 720p ou 1080p. Ou, mais ainda conforme o seu computador e o seu monitor, tá? No meu caso, meu monitor é 1080p. Bom, e aqui temos a opção de taxa de FPS. Você vai clicar aqui e vai selecionar as taxas de FPS aí conforme o seu monitor. Então, eu gravo aqui a 60 FPS os meus vídeos. Principalmente as gameplays que eu gravo aí por outro canal que eu tenho, tá? Então, eu gravo a 60 FPS, mas, dependendo do seu monitor, da potência do seu computador, Você poderia botar aqui mais ainda, mas é um grande exagero isso aqui. Agora, se o seu computador não aguenta gravar aqui a 60 FPS a 1080p, fica pesado pra você, Você diminua pra 50, ficou pesado, você diminua o padrão que é 30, tá bom? No meu caso, eu vou deixar aqui a 60 FPS. Nessa outra opção, deixa eu selecionar essa aqui mesmo, ó. Taxa de quadros variáveis, tá? Taxa de quadro variável. E aqui tem a opção dispositivo primário de som, som do sistema. Nessa opção aqui, é pra poder capturar o som que acontece no seu computador. Seja no momento que você tá gravando aqui a tela do seu computador, E clica em um vídeo pra reproduzir e sair aquele áudio, ele vai capturar uma música Ou até mesmo uma gameplay que você está gravando aqui na opção de tela, de captura de tela, tá bom? Porque, às vezes, dependendo do jogo ou do emulador que você utiliza aí pra jogar, A opção de capturar pela opção de jogo aqui, pode ser que o vídeo fique com a tela escura aí, né? Grave, mas o vídeo fica com a tela escura. Então, na opção de captura de tela, você também consegue capturar o vídeo E depois editar as partes que você não quer que apareçam no vídeo, certo? Então, vai capturar o som. Pra capturar o som do que acontece no computador, você deixa essa opção marcada. Se você quiser gravar sem capturar o som do computador, você desmarque esta opção. Eu sempre deixo isso aqui marcado, porque eu capturo o áudio aqui na forma de áudio separado. Do microfone separado do som do sistema, vou mostrar pra vocês aí. Então, se você quiser gravar com o som do computador, deixe marcado. Se você não quiser, você desmarque. Eu deixo marcado aqui. Padrão do sistema, aqui você vai escolher qual que você vai utilizar. Eu deixo aqui padrão do sistema, que é pra capturar o som do sistema aqui. Aqui tem a opção de volume. Você vai controlar a altura do volume que o programa vai capturar aqui do áudio que vai acontecer no seu computador. Então, normalmente ele fica aqui a 100%. Tá? A 100%. Mas eu uso ele aqui a 90%. Bom, e aqui abaixo nós temos a opção dispositivo secundário de som, microfone. Aqui você marca esta opção, se você quiser gravar o áudio do seu microfone. Se você não quiser, você desmarque. Com essa opção desmarcada, o áudio do seu microfone, se ele estiver ligado, não vai ser capturado aí. Tá? O som que o microfone captura. Agora, se você quiser gravar os seus vídeos falando que o seu microfone vai ser capturado, marque esta opção. E aqui você vai escolher o microfone. Observe que eu tenho aqui o do Headset, tenho também aqui o da Webcam, tá? E tenho aqui o do HyperX Quadcast. Então, seleciono aqui o do HyperX Quadcast, que é o que eu utilizo no momento. Beleza? E aqui em configurações, vou mostrar algo para vocês aqui. Em modo de gravação, eu deixo aqui sempre gravar. Tem outros aqui, eu deixo sempre gravar. E aqui tem a opção gravar microfone em uma faixa de áudio separada. Então, vou mostrar para você aqui algo. Com essa opção marcada aqui, o vídeo vai ter aqui duas faixas de áudio. Vai aparecer aqui duas faixas de áudio. Vou mostrar para vocês aqui. Ficar aqui em gravar no momento. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu parar aqui. Foi criado aqui o arquivo. Seleciono ele, vou dar um play para vocês observarem. Vou parar aqui. E aqui na opção faixa de áudio, observe. Vai aparecer duas. Uma, o som do sistema e a outra do microfone. Então, ao selecionar aqui, vai ter o outro. Quando dar o play, vai aparecer aqui o áudio do outro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tá bom? E aqui é apenas o do sistema. Só vai aparecer áudio se estiver reproduzindo algum áudio aqui no meu computador. Terceiro do microfone. Beleza? Então, eu deixo essa opção marcada. Aqui eu já mostrei para vocês. Ao selecionar, dar play no vídeo. E se vocês quiserem excluir o vídeo que está aqui. Clicar aqui. Lembre-se que ele vai excluir permanentemente o arquivo. Se eu clicar aqui com ele estando aqui no painel. Vai ser excluído permanentemente. Tanto daqui do painel, como aonde ele foi salvo. Beleza? Então, aqui em microfone, como eu estava falando. Eu gravo aqui com faixas de áudio separadas. Dessa forma, fica bacana para mim. Porque na hora que eu vou fazer a edição no vídeo. Eu posso aumentar o som aqui do sistema. Se for preciso. E diminuir o volume do áudio do meu microfone. Como também na hora da edição. Eu posso diminuir o volume do áudio do sistema. Como eu posso também aumentar o volume do áudio do microfone. Beleza? Irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo. Dois vídeos. Um mostrando como editar vídeos com faixas de áudio separadas. No Shortcut. Que é um software gratuito. Beleza? E o outro no HitFilm. Para quem utiliza o HitFilm. Eu mostro também como editar vídeos lá com faixas de áudio separadas. E para quem utiliza o DaVinci Resolve. Ao adicionar o vídeo. Ele já mostra as quantidades de faixas ali. Certo? Então é isso aí. Então eu gravo aqui com faixa de áudio separado. Se você não quiser gravar com faixa de áudio separado. Você desmarca esta opção. E aí. O áudio do seu microfone. Como também o áudio do sistema. Se tiver marcado o sistema aqui. Eles vão ser gravados em uma única faixa. Não vai ser possível. Você diminuir o som do sistema. E nem depois o som do microfone. Vai ficar tudo um volume só aí. Dependendo da altura que você deixou aqui. Beleza? Então eu gravo aqui com faixa de áudio separadas. Em balanço de áudio. Observe que tem aqui. Mono. Estéreo. E outra opção de mono aqui. Eu utilizo no modo estéreo. Nesse aqui eu não fiz nenhuma alteração. Bom. E aqui abaixo em redução de ruído. Se você quiser gravar com este filtro aqui. De redução de ruído. Você marca esta opção. Então assim ele vai ter a tendência. De capturar menos ruídos aí. Do seu ambiente. Só que o áudio pode ficar um pouco robótico. E aí você vai controlando aqui na opção de limiter. Tá? Se tiver muito robótico. Quando você fizer o teste. Em menos 36 dB. Que é o padrão dele aí. Você reduz aqui um pouco. Você vai reduzindo e fazendo o teste. Para ver qual é o que fica bacana para você aí. Se você zerar aqui. Vai zerar o efeito aqui. Do remoção de ruído. Tá? Então o padrão dele aqui. É menos 36 dB. E aí você utiliza. Se você ver que vai ser necessário para você. Eu mesmo não estou utilizando pessoal. Tá? Mas se eu quiser utilizar. Não impede. De utilizar. Reduzindo aqui um pouco. Tá bom? Então deixa eu desmarcar aqui. E dessa forma ele não está ativado. Para ele funcionar. Tem que estar ativado aqui. Certo? Eu desativei. Vamos descer aqui um pouco mais abaixo. E temos aqui a opção de controle de áudio também do microfone. Você vai aumentar ou diminuir aqui conforme a sua necessidade. Eu também deixo aqui em 90. Para o áudio do meu microfone aqui. Beleza? Esse outro eu não fiz nem alteração também. Aqui se você quiser utilizar a sua webcam. Você marca esta opção. E aqui você vem e selecione ela. Tá bom? A minha está selecionada a Logitech. Aqui tem a opção de configurações. Clique aqui na opção de configurações. Vai aparecer desta forma. Tem ele aqui em tela pequena. E tem ele aqui na encher toda a tela. Como você pode observar. Beleza pessoal? Então aqui estamos em tela cheia. E quero mostrar algo para vocês aqui. Certo? Para fazer o corte aqui. Do excesso que tem. De um lado e do outro caso você precise. Quando você fizer aqui o corte. Vai ser atingido aqui também. Beleza? Vou mostrar para vocês aí. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Um pouco dele aqui. Subir um pouco para cá. Para o lado e subir um pouco. Observe que eu tenho os excessos aqui do lado. E aqui em tela cheia. Fica melhor para eu poder fazer esses cortes aí. Bom, então vamos lá. Aqui em modo de captura. Eu deixo aqui sempre gravar. Tem aqui a opção de resolução. Você vai selecionar aí. A resolução da sua webcam. Provavelmente o seu. Posso ser que apareça aqui em padrão. Vai ficar desse jeito aqui. E aí você vai escolher aí a resolução. No meu caso. Eu utilizo aqui ó. A 1080p. 1920x1080. Ela grava aí a 30fps. Essa webcam aqui. Então fica em tela cheia aqui. Como você pode observar. Se você pretende gravar a 720p. 720p para ficar mais leve aí os seus vídeos. Você coloca aqui 1280x720. Um conselho aqui pessoal. Para quem vai gravar uma gameplay. Ou a tela do computador. E deixar a webcam com a imagem pequena. Não precisa tanto a 1080p. A não ser que você queira. Mas a 720p vai ficar mais leve o seu arquivo. E como a tela vai ficar pequena ali no canto. A pessoa quase não vai perceber defeito aí de qualidade de imagem. Caso tenha. Beleza? Então. Em tela pequena. Normalmente eu boto a 720p pessoal. Certo? Então você vai escolher conforme você quer. Em tela cheia. Eu boto a 1080p. Que é o máximo aqui da minha câmera. Da webcam. E para fazer os cortes aqui ó. Você vê na opção corte horizontal. E você vai puxando. Vai fazer aqui o corte. E foi feito a ação aqui também. Como você pode observar. Deixa eu puxar um pouco para cá ó. Eu vou voltar novamente para a tela cheia. Desfazer. Você vai observar. Que aumentou aqui o espaço também ó. O excesso voltou né. Vamos lá. Então corte horizontal. Você vai fazer aqui o corte. Deixar o tamanho que você quer. Corte vertical. A mesma coisa. Ele vai fazer o corte vertical. Caso você precise. Beleza? Aqui tem a opção de chroma key. Para quem vai utilizar. Que é a remoção de fundo. Caso a pessoa tenha uma cor bem forte. Aqui na parte de trás. Azul. Verde. Outra aí. Você vai selecionar aqui. E usar o efeito chroma key. No meu caso eu não tenho. Como você pode observar. Não tem nenhum pano de fundo. Nada disso aí. Beleza? Então vamos aqui para a tela pequena. É a mesma coisa aqui ó. Captura. Mode captura. Sempre gravar. A resolução você vai escolher. E aqui é o tamanho de vídeo. Se você aumentar aqui ó. Você vai aumentar e vai. E vai. Escolher aí ó. Tá bom? Ele não está preenchendo a tela aqui. Porque eu botei. Modo de corte aqui ó. Deixa eu preencher aqui a tela. Botar sobre ele ó. Pronto. Preencheu a tela novamente. Então deixa eu fazer aqui o corte aqui do excesso aqui ó. Deixar aqui. Vim aqui. Fazer o corte. Vou voltar para lá. E observe que foi feito o corte aí. Aqui você vai escolher o tamanho do vídeo. Beleza? Deixar pequeno aqui como exemplo. Desse tamanho aqui. Posição horizontal você vai escolher também. Se é direito, esquerdo. Você vai ver para onde é que você quer ir. Aqui posição vertical. Você vai escolher para cima. Para baixo. Ou para cima. Tá? No centro. Você vai escolher aí. Digamos que você quer no centro. E quer para o outro lado. Aí você vê aqui posição horizontal. Você puxa. Beleza? Quer descer. Subir ele. Você sobe. Você pode descer. Você vai escolher o local que você vai usar. Tá bom? Então deixa eu fechar aqui. E desabilitar a webcam no momento. Bom. Agora vamos aqui na opção de gravação de áudio. Aqui. É dispositivo de áudio. Vou deixar aqui o padrão do sistema. Que é para capturar o áudio do sistema. Formato de saída de áudio. Tem aqui o WAV. E o MP4 áudio. Recomendo aqui o... WAV. O demais é que eu não fiz nenhuma alteração. Tá? Esse permitir gravação de áudio multicanal. Tem pessoas que utilizam. Beleza? Eu não utilizo. Certo? Mas tem pessoas que utilizam aí. E nessa opção eu deixo aqui gravar silencioso marcado. E se você quiser fazer a captura de... Tirar um print da sua tela. Clica aqui. Captura de imagem. Aqui em formato de arquivo. Tem BMP. PNG. E JPEG. Muitas pessoas utilizam no formato PNG. Eu utilizo no formato JPEG. Os formatos de imagem aí. Para as capas dos meus vídeos. Tanto para os meus vídeos no YouTube. Como também as capas que eu posto lá no Facebook. É recomendado mais aí pelas plataformas. Mas caso você queira PNG. Fique à vontade. No meu caso JPEG. Esse outro aqui não tem como fazer alteração. Aqui em configurações. Ao clicar você vai ter a opção geral. Beleza? Aqui na opção geral. O idioma você vai selecionar. Aqui o tamanho. Do que ele vai ficar aqui na tela. Eu deixo esse tamanho aqui mesmo. 100% aqui. E aí ele fica pequenininho assim. Eu só arrasto ele para um canto. Quando eu preciso. E venho aqui no canto aqui e puxo. Para preencher até onde eu quero. Então deixa ele aqui 100%. Deixo marcado essa opção. Verificar se há atualizações. Para atualizar a ferramenta. E deixo essa opção aqui. Preocultar a pré-visualização na gravação. Barra iniciar stream. Então deixo essa opção marcada. Aqui em vídeo. Tem a qualidade do vídeo. Eu deixo em alto. Tem ultra, normal e baixo. Em alto para mim está bacana. Normal também fica interessante. Se o seu computador. Ficar pesado para você em alto. Você bota em normal. No meu caso em alto. Está super bacana. Taxa de bit mp4 aqui. Eu deixo aqui em 100%. Mas você pode reduzir. Para ver se melhora mais para você. Então 100% está bacana para mim. E a qualidade também fica interessante. Bitrate forçada. Esse aqui eu não faço alteração. Mas se você quiser. Marcando ele desmarca o de cima. E você vai configurar aqui conforme você quer. Do jeito que você quer. Vou desmarcar aqui. E vou utilizar esse de cima aqui mesmo. Está bom? Nesse aqui eu não fiz alteração. Usar gravação com vários núcleos. Esse aqui eu deixo marcado. Com vários núcleos aqui. Gravar o cursor do mouse. Esse aqui. Se você quiser gravar os seus vídeos. Mostrando o cursor do mouse. Você deixa ele marcado. Se você não quiser gravar os seus vídeos. Aparecendo o cursor do mouse na tela. Você desmarca esta opção. E aí o cursor do mouse não vai aparecer aí. Então eu marco esta opção. Para ele capturar o cursor do mouse. Certo? Áudio. Deixa eu marcar. Gravar som. E aqui na opção. Bitrate aqui. Eu escolho. O padrão. Pode ser que venha marcado o padrão. Para você pela primeira vez. O recomendado é 160. 192. No meu caso eu gravo a 320 aqui. Porque o meu microfone é bacana. Dá para aguentar aí. Só que o vídeo também vai ficar um pouco mais pesado. Porque a taxa de áudio subiu mais aí. Mas você pode usar no recomendado que é o 160. Beleza? Que é recomendado pelas plataformas aí. Para os vídeos. Então eu coloco a 120. E lá no editor de vídeo. Ele reduz mais um pouco aí. Bom. E aqui na opção. Rude. Temos a opção de configurar ela aqui. A Rude. É. Essa imagem que está aparecendo na tela. Esse contador que aparece no canto. Eu tirei o print aí para vocês. Tá? Porque não apareceu aqui na hora de gravar a tela. Mas. É esse aí ó. Um contadorzinho que aparece aí no cantinho da tela. E temos aqui a opacidade dele. Se você quiser deixar ele mais transparente. É só vir puxando aqui ó. Se quiser deixar ele 100% bem vivo aqui no canto. Você deixa ele 100%. Então o meu. Eu deixo ele aqui desmarcado. Eu deixo ele marcado para não aparecer. Certo? Nesse caso aqui é marcado. Para não aparecer. Então vamos lá. Não gravar. Observe que está. Não gravar. Então você marque. Não gravar a Rude durante a gravação da área de trabalho. Então se você quiser gravar os conteúdos aí. E essa Rude. Esse contadorzinho não apareça. Você marca esta opção. Se você quiser que ele fique aparecendo aí no canto. Você desmarca. Então nas suas gravações ele vai aparecer. No meu caso eu não quero que ele apareça. Não gravar a Rude em jogos e aplicações. Também na opção de jogo lá. Ele não vai ser gravado também. Como também em aplicações. Ele não vai ser gravado se estiver marcado. Se você quiser gravar com eles. Então você desmarca. E na hora da gravação vai aparecer a Rude ali. Então eu desmarco para também não aparecer. E aqui nunca exibir a Rude. Eu desmarquei ele. Porque eu não quero utilizar ele. Nas minhas gravações. E não acho interessante. Porque com essa opção marcada. Todas as vezes que eu abro o programa aqui. Ele vai aparecer aqui o cantinho dele aqui. E aí nas gravações ele aparece também. Se eu deixar desmarcado aqui. Eles vão aparecer. Então eu deixo ele marcado para não aparecer. E aqui eu deixo ele marcado. Para ele não abrir junto com a ferramenta. Se você quiser abrir a ferramenta. E ele aparecer aqui na tela. Você desmarque. Aí pede para reiniciar aí. Você reinicia. Ele vai aparecer. Você desliga. Fecha ele aqui. E abre novamente. Ele vai aparecer aqui no canto. Mas eu não quero que ele apareça de jeito nenhum. Então eu deixo ele de lado. Aqui a posição inicial dele. Tem o superior direito. Que é o canto onde ele vai aparecer. Superior esquerdo. Superior centralizado. Entre outros aqui. A posição onde ele vai aparecer aí na tela. Exportar. Aqui eu deixo essa opção marcada. Aceleração de hardware. Já está a minha placa de vídeo. Como eu já falei. Está selecionado. E deixo esses outros marcados aqui. Como você pode observar. Pasta de saída de exportação. Que é os seus vídeos. Onde eles vão ser salvos. Então você clica aqui. E selecione no seu computador. Onde você quer salvar. Então eu selecione ele aqui nessa pasta. Eu criei uma pasta aqui dentro. De gravações. Aqui ela aqui está selecionada. Então eu criei a pasta. Seleciono ela. E clico aqui. Selecionar a pasta. Então todos os meus vídeos vão diretamente para essa pasta. Que eu selecionei aí. Beleza? Atalhos. Aqui é para quem quer utilizar atalhos. Você pode observar que os meus estão todos desmarcados aqui. Porque eu uso muito tecla de atalho para vídeos que eu mostro aqui de tutoriais. Então tem programas que eu preciso mostrar teclas de atalho e tudo. Então se eu for utilizar. Gravar aqui com a ferramenta. E utilizar uma dessas teclas de atalho. Pode ser que interrompa o vídeo. Ou eu desative a opção do microfone. Outras coisas aqui. Então eu não utilizo nenhum desses atalhos aqui. Mas se você quiser utilizar. Você utiliza. Gravação do microfone. E você marca aqui. Seria F4. Ao clicar no F4. Ele tem a opção de gravar o áudio do microfone. Então como eu não quero essa opção marcada. Porque durante algum vídeo. Eu posso. Clicar aqui em F4. Para mostrar algo para vocês aí no vídeo. E tal. Aquela coisa toda. Posso ser que o microfone desative. Então eu não utilizo essa opção de gravação. Ao clicar pode gravar. E clicando novamente em F4. Pode deixar de gravar aí. E como também aqui. Pausar. Retornar a gravação de vídeo. Se eu marcar essa opção aqui. E clicar. Shift. F9 aqui. Eu posso pausar. E depois clicar. Shift. F9 novamente. Voltar a gravação. Então eu desmarco isso aqui. Porque eu utilizo. Nos vídeos tutoriais que eu falo. Como eu já falei para vocês aí. Mostrando algumas coisas assim. Eu utilizo essas teclas de atalho. Então nesse momento. Eu posso deixar. Parar a gravação. E quando retornar a gravação. Clicando novamente em Shift. F9. Perdi aquele momento. Que eu estava mostrando aí. No vídeo. Utilizando essa tecla de atalho. Então. Não fica interessante isso daí. Beleza. Mas você marca aqui. Caso você queira utilizar as teclas de atalho. Está tudo aqui em português. Bem claro para vocês aí. Está bom. Então deixa eu voltar aqui para o início. E aqui temos o gerenciador de arquivos. Que são os vídeos que vão aparecendo. Que você termina de gravar. Para gravar. Basta clicar aqui em Hack. Como eu já falei. E aqui em pré-visualização. É onde você vai ter. A visualização da tela. Do que vai ser gravado no momento. Beleza. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se gostaram. Deixa aquele like. Para apoiar o canal. Se não é inscrito. Clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho. E sobre o sininho. Clique na opção todas. Assim você irá receber. Todas as postagens. Aqui do canal. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.